Eu tenho certeza que se você explicar seu irmão vai entender Mas não se preocupe com isso, porque eu já tenho a desculpa perfeita Tô contando com você, Yor O irmão da Yor, Yuri, quer uma explicação dela Sobre o porquê dela ter casado com um homem e não ter contado nada para ele Mas a desculpa que Yor inventou deixou o Lloyd chocado Vejam a seguir Eu não entendo isso, Yor, por que você não me contou? Bom, é que... É porque eu me esqueci Quando a irmã está envolvida, toda a lógica desse homem vai pelo rápido Tudo bem Quando eu liguei no outro dia, você disse que tinha um parceiro Você podia ter me contado É que eu esqueci Ah, se é o que você diz, só pode ser verdade Me desculpa Ele engoliu essa? Isso é normal na família Brian?